Na região sul do estado, o agronegócio regional ganhou voz em mais uma edição da Expofeira de Pelotas. Utilizando a tecnologia, o evento buscou aproximar o público das atividades do setor. Confira mais na reportagem a seguir. Nossa história tem voz. O slogan da 97ª Expofeira de Pelotas traz a necessidade de comunicar o papel do agronegócio para todos os públicos. E a integração com o digital para unir cidade e campo foi uma das novidades deste ano. O Primo Campos, avatar de inteligência virtual, foi o escolhido para fazer essa aproximação. Apontando o celular para os QR codes espalhados pelos corredores da Associação Rural de Pelotas, o Primo era convidado para apresentar informações sobre o agronegócio regional. A edição de número 97 recebeu aproximadamente 140 mil pessoas nos sete dias de evento. O ato oficial de abertura, no dia 12 de outubro, contou com a participação do governador do estado, Eduardo Leite. E também marcou o aniversário de 125 anos da Associação Rural de Pelotas, promotora do evento. Contribuiu sensivelmente na evolução da cultura do campo e métodos produtivos, na inovação, na comunicação e na representação do segmento que produz o alimento. No Salão Nobre do Parque Ildefonso Simões Lopes, autoridades políticas e representações regionais celebraram a marca. A cerimônia também abrigou a entrega do troféu Mérito Rural, que destaca profissionais do setor primário, ao atual presidente do Sindicato Rural de Pelotas, Fernando Reissteiner, e a entrega da medalha Doutor Nunes ao ex-presidente da Associação Rural, Rodrigo Lopes, pelos serviços prestados à entidade. A celebração de datas importantes de entidades que apoiam o setor agropecuário regional também foi marcada por homenagens. No ato, foram reconhecidos os 100 anos do KVG, os 140 anos da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e os 150 anos da Associação Comercial de Pelotas. A Embrapa foi reconhecida pelos 50 anos de contribuições científicas ao setor nacional. Além de representar a Embrapa no momento de homenagens, a Embrapa Clima Temperado ainda participou do evento com o stand, onde foram apresentadas algumas tecnologias recentes desenvolvidas pela pesquisa. A agenda de atividades ainda contou com palestras focadas para o setor produtivo. É uma palestra mais técnica. Estamos falando de coisas muito atuais que estão acontecendo nesse momento aqui na região que passa. A agricultura regional passa por uma fase bem dinâmica, com a entrada da soja, a questão do milho entrando, enfim, toda essa questão climática que cada vez mais afeta os cultivos. Esses assuntos também estão relacionados à 34ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, lançada regionalmente durante a Expofeira. Em 2024, o evento também promete destacar o componente digital da agricultura. Nós estamos buscando sempre inovar e dentro desta inovação nós estamos com um projeto de uma arena digital para este ano. A Estação Experimental Terras Baixas, no Capão do Leão, recebe o evento pelo quinto ano consecutivo. Com o tema Gestão Potencializando Safras, a feira está marcada para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. O digital hoje entrou na nossa vida e entrou na agricultura e está facilitando a agricultura. O produtor hoje, passo a passo, piano a piano, como diz o castelhano, ele vai assumir essa área digital e nós teremos muito avanço nesse sistema. Eu acredito muito no digital. Outras atividades também ganharam destaques como leilões, arremates e premiações de animais. Além das atividades ligadas ao agronegócio, a Expofeira de Pelotas dá espaço para shows, apresentações culturais e, tradicionalmente, um pavilhão exclusivo da agricultura familiar. Neste espaço, foram comercializados mais de 200 mil reais em produtos, um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Eu estou com o Cléo Ferreira, da propriedade Vida na Terra. Ele trabalha com mais de 27 espécies de frutíferas internativas e exóticas. Está no mercado desde 2000 com sucos orgânicos. Ele participa aqui da Expofeira faz cinco anos, mas a três ele vem num formato de coletivo. Como é que é esse coletivo aqui, Cléo? Então, nós temos quatro agroindústrias que optaram por participar dos eventos na região. Onde a gente vai, a gente leva o produto dos quatro. As outras pessoas ficam tocando os processos nas suas propriedades e um, dois, vem para cá e vende para todo mundo. Porque a gente acha que facilita, diminui o custo e facilita a nossa participação nos eventos. Em relação aos sucos que vocês trazem aqui no Vida na Terra? A gente tem as frutas exóticas, a uva, o pêssego, a goiaba, que são frutas convencionais que a gente conhece. E a gente, todas as outras frutas nativas que se destacam aí, o butiá, o araçá, a gobirova, a uvaia, né? Mas tem várias delas a gente tem juntas. E aqui estão alguns exemplares dos sucos orgânicos que o Cléo trouxe para a Expofeira. Tem de pêssego, de goiaba, de uva. A gente botou um suquinho de pêssego aqui e eu vou ficar por aqui tomando esse suco. A gente botou um suquinho de pêssego aqui.